Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo! Pelo menos dava uma rimada. Zombie. Graças a Deus é você. Por um momento eu pensei que você fosse algum tipo de monstro. Tanta fome. Tô com tanta fome que dói. Zombie. Luzia, eu tô com tanta fome. Por favor me ajuda. Certo, espera aqui. Eu vou achar alguma coisa pra você comer. Ué, tá, tem um diálogo voando ali, bota fome. Eu não conseguia me mexer, tá, né? Tinha aquele diálogo voando. Só que eu tenho que achar... Meu Deus, ela veio um unir. Eu não posso sair daqui assim, eu tenho que ajudar a zombie. Cogumelo? Bem, é melhor do que nada. Ela vai me odiar, tá, né? Será que cogumelos ajudam? Eu disse que estava com fome. Sim, eu estou falando com você atrás da tela. Por favor, traga mais. Por favor, traga mais. O que é esse negócio aqui, velho? Ela ficou na tela. Mano, se ela gritar eu vou ficar... Preciso de sua ajuda. Mano, esse bicho vai virar o capiroto, velho. Ela tá fofinha demais, velho. Sério, ela vai virar o tinhoso, velho. Por favor, traga mais. Tá, eu quero te trazer mais. Você precisa me deixar sair da área. Tinha um lá no ponto de ônibus. Sai da minha tela, moça. Você tá me assustando. E tá em cima da minha webcam. Sai. Por favor, traga mais. Não tem mais. Não tem. Você não me deixa sair. Fechou. É o último. Calma, calma, calma. Eu já tô levando. Eu tô levando. Eu tô levando já. Não, não, não. Grita. Não dá jump scare. Por favor, por favor. Eu tô levando já. Sumiu. Obrigado, Luzia. Eu me sinto muito melhor. Mas você não deveria ter saído da casa de banho. O que quer dizer? Luzia, você está sendo... Complic... Eu tô sendo o quê? Ai, meu Deus. Eu consigo ver minha bunda? Luzia, o que está acontecendo? Eu não faço ideia, zombie. Espera um segundo. Eu vou ver se consigo... Ah, meu Deus. Pobre servo. O que aconteceu? Ah, eu acho que você almoçou o Bambi. Eu fiz isso? O que está de errado comigo? Olha, zombie. Eu acho que a gente deveria voltar para a parada de ônibus. Certo. Eu vou te esperar lá. Tá como assim? A bruxa tá nela? Porque a bruxa tinha a voz em vermelho. Sem chance. Ela morrendo de fome. E tinha um bagulho de lá, né? Ah, você tá de brincadeira? Tem uma venda de macarrão no meio da floresta? Eu devo estar sonhando. Eu tô realmente com fome. E puta, eu estou feliz. E papo. Eu tentei ir antes, mas o jogo bloqueia. Eu tentei entrar aqui nessa parte e o jogo apareceu a mensagem. Você não pode sair. No caso, tem que ajudar a minha irmã, né? Ela falou. Aí, bonitinha. Oi, carinha. Aqui, carinha. Ah, eu não sou pequeno. Todo mundo é grande demais. Sabe, eu nunca pensei desse jeito. Por que menina jovem aqui? Pelos macarrões. Ah, o que são macarrões, né? Você é adorável. Qual o seu nome, carinha? Todo mundo me chama de jaqueta pequena. Ah, isso é tão fofo. Mas você tá falando baixo demais. Entendeu? Baixo. Esquece. Você é uma menina estranha. Uma tigela, por favor. Ah, jovenzinha. Não, por que você? Vocês estão tão longe. Eu disse uma tigela, por favor. Bem, você deve estar com fome. Eu estou. Aqui, pegue um pouco. Hum, de cheiro ótimo. Yô, hora do macarrão, caralho. Esse barulho tá me deixando muito agoniado. Eu vou matar o Lino Jacket. Isso tava ótimo. Eu posso te pedir um favor? Claro. Você pode levar uma tigela para o espírito da floresta. Ele vai aparecer perto do monumento do lago. Certo. Obrigada, jovenzinha. Aê, começou a trabalhar no iFood. Olá, senhor. Com licença. Hum, eu não quero ser rude. Mas o que você? Mudo não pode falar. Mudo muito ocupado comendo. Então, seu nome é Mudo? Mastiga, mastiga. Mas Mudo vai te dar alguma coisa especial se encontrar cogumelo para macarrão de Mudo? Sinto muito, mas minha irmã comeu todos os cogumelos que pude encontrar. Mudo triste. Mastiga, mastiga. Samishidaro. Ok. Vamos sair aqui. Senão eu vou voltar e vou mandar o Lino Jacket pro céu, né? Na moral. O Lino Jacket tá nesse barulho dele. Ele tá me matando já. E aí, esbagazalo. Ele que me aguardasse. Beleza, vamos levar lá, então. Vai ter esgubora. Vamos levar o negócio. Aí, olha o bicho aí. Simpático. Uou, quem é esse? Ah, oi. Meu nome é Luzinha. Eu sei quem você é. Você sabe? Eu dirava que não nos conhecemos. Você não precisa me conhecer para eu saber quem você é. Mas me diga, por que você veio aqui, Luzinha? Ah, porque eu estou com fome. Por que você está aqui? Nós estamos presas aqui esperando o ônibus pra nos levar pra casa. Mas eu ainda tô com fome. Isso, irmã. Como você... Meu nome é Widgey. Eu sou o espírito da floresta. Eu já vi muitas coisas em meu tempo. Mas eu tenho que admitir. Eu achei que nunca mais te veria novamente. Espera, como assim de novo? Estranho. Ela esqueceu. Mas isso pode ser uma vantagem para quebrar o loop. Não começa com esse negócio de loop, Bakuri. Primeiro a senhora do macarrão. E então a sombi. Senhora do macarrão? Sim. Eu não consigo lembrar o nome dela. Yoko alguma coisa lá. Yoko na Kagami. É isso. Eu desejo te dar alguns conselhos. Tenha cuidado com o que você deva fazer quando a hora chegar. Para acabar com tudo isso. Eu sempre sou cuidadosa. Veremos, jovem Luzinha. Antes de ir, posso perguntar uma coisa? Por que todo mundo ama tanto macarrão? Porque é delicioso, hora essa. Você sabe o que faz ele mais delicioso? Por quê? Cogumelos e chuvagens. Aqui, pegue esse. Vai dar um novo sabor ao seu macarrão. Conseguiu mais um cogumelo sem falar de um vídeo. Um cara aleatório que aparentemente já conhecia, mas tava muito doidão. Eu te desejo sorte, Luzinha. Ok. Vim fazer o meu iFood. Ganhei gojeta de cogumelo. Tá fácil para ninguém, velho. Na moral. Tá fácil para ninguém. Vamos levar lá agora para o mundo do... Como é que fala? O cogumelo. Olha o Lioja. Eu vou matar o Lioja. Eu tenho uma coisa para você. Macarrão. Obri e mastiga gado. Mastiga o gado? Corre, gente. Ele vai mastigar vocês. Uou, legal. É uma folha bem grande. Folha grande especial. Mastiga, mastiga. Conseguiu uma folha grande especial? Obrigado, jovenzinha. Você é uma menina estranha. Ok, no problem. Vamos aproveitar e vamos salvar aqui embaixo. Caso dê merda ali na frente, o jogo me mate de novo. Porque eu jogo muito, né? O jogo tá me matando, vocês estão ligados? Eu, pro player. Agora o jogo não. Vamos descer aqui, vai. Quero aproveitar e a gente já encerra esse capítulo, então. Eu peguei uma folha grande. É só uma folha. Agora o que exatamente vai servir? Não tem ideia. Vamos voltar aqui na parada de ônibus. Pra ver se eu pelo menos encontro alguma coisa aqui. Eu acho que eu não levei pro... É, eu encontrei ela chovendo agora. Tem um ponto de ônibus e ela tá na chuva, tipo, muito na bad. O ônibus ainda não chegou. O Luigi não era o cara que eu tinha que fazer a entrega do iFood lá, não? Acho que não, né? Acho que não era assim, né? Porque eu tinha que levar pro espírito da floresta. Porque eu ainda tô com o macarrão, né? Olha lá, ele não ficou com o macarrão. Aqui, Sombie. Isso deve te manter seca. Que fofa. Ele deu um ponto de ônibus! Elas são antas! Por favor, me diz que você não fez isso. Isso vai me manter seca? Sim. Eu me sinto um idiota. Você parece idiota também. Então encontrou alguma coisa? Nada fora do comum. Depois de tudo que nós vimos o que é comum, nós devíamos estar debaixo da parada. Eu gosto da chuva. É legal. É tranquila, mas a gente vai pegar um resfriado. Ei, Sombie. Ah? O que vai acontecer depois que isso tudo acabar? Eu... Eu não sei. Tudo vai voltar ao normal, eu acho. Até a gente? O que quer dizer? Tipo, a gente vai voltar a brigar? Ah, bem. Nós não precisamos. Tudo depende... De quê? Do quanto você vai ficar me devendo depois disso. Eu tô com o pressentimento de que você não vai mais me deixar em paz. Eu não vou mesmo. Ótimo. É, eu vou te lembrar todo dia de como você salvou minha vida. Hã? Você não está mais com raiva? Eu nunca fiquei com raiva de você, Luzia. Você tem que entender, conforme você envelhece, as coisas ficam mais complicadas. Às vezes, eu queria ser jovem como você, mas nós não podemos voltar. Sempre temos que ir em frente. E se eu ficar com raiva de você, não vai levar a lugar algum. Entendi. Sério? Eu pensei que você nunca iria... Só me prometa uma coisa. Claro. Pare de fumar. Ah, vamos ver. Ei, aquele é o ônibus. Aí, pegamos o busão. Uh! Trilhos gelados. Olha a Luzia como ela é fofa. Meu Deus. Estamos quase em casa. Eu consigo sentir, mas... O que vai acontecer quando nós chegarmos? Tudo vai voltar a ser como era? Luzia e eu voltamos... Oh, é ela mesmo. Não é a Luzita. Luzia e eu vamos voltar a ser como éramos antes? Eu vou perder minha irmã pra sempre. E, rapaz... Hora do busão. Busão grande. Na real, parece um trem, né? Mas tudo bem. Isso é que eu chamo de viajar. Um caminhão, um ônibus e agora um trem. Depois o quê? Um avião? Não acredito. Nem pense nisso. Qual o problema? Você não gosta de alturas? Eu não me preocupo com estar no céu. Eu estou acostumado a ter um sonho sobre estar em um avião. O que aconteceu? Bem, eu ia ao banheiro e quando eu voltava, todo mundo tinha sumido. Oh, o Mike do Just Ignore Them. É a cena do Just Ignore Them mesmo. Que ele vai ao banheiro fazer xixi, aí quando ele sai, todo mundo some. Sem pilotos, sem passageiros, ninguém. Isso seria bem assustador. Ótimo. Agora só consigo imaginar isso. Já não tem ninguém aqui, né? Só tá nós. Hein? Lembra de quando o tio Robert tentou consertar o micro-ondas da mãe? Hum... Ele esqueceu de tirar da tomada. He, he. Que cientista. Ah, você ficou sabendo. Tia Claire teve um bebê semana passada. Ah, quem te contou? A mãe. Ela teve um menino. E acho que ela chamou de Mark. Haha, legal. É o Mark nascendo, meu. Eu também. Eu sinto falta da mãe também. Eu não. Por quê? Ela nunca está em casa. Quer dizer, ser uma enfermeira deve ser difícil. Mas nós precisamos de atenção também. Eu não consigo acreditar em algumas coisas que você diz, Luzia. Você diz que as coisas mais inteligentes para uma criança de 12 anos. Desde que eu te conheço, você nunca foi assim. Eu nem me sinto mais como eu mesma. Eu sinto como se tudo isso fosse problema de outra pessoa. Mas nós nos metemos aqui de alguma forma. Tipo, como se estivéssemos no sonho de alguém. Estranho. Eu me sinto exatamente assim. Isso é estranho. Acho que nós temos os mesmos sentimentos. Sabe o que é estranho? O quê? Aonde está todo mundo? O que quer dizer? Quer dizer, olha em volta. Não tem mais ninguém nesse trem. Não tinha ninguém no ônibus também. Eu vou dar uma olhada. Certo, eu vou dar uma olhada também. Se ver alguma coisa acontecer, vamos nos encontrar no banheiro. Certo, mas... Por que o banheiro? Eu não sei. É só um ponto de encontro. Certo. Só não esteja usando... Só não esteja usando ele quando chegar. Pelo amor de Deus, Luzia. O quê? Vai dar merda, literalmente. E aí Yeah E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma